Mary Kay, uma empresária que acumulou ao longo da sua vida uma fortuna de 98 milhões de dólares. Ela construiu uma empresa que até o momento da sua morte já acumulava mais de 1 bilhão de dólares em vendas, com uma força de vendas com mais de 800 mil mulheres em 30 países diferentes, que transformou um carro cor-de-rosa em um objeto de desenho. Uma empresa que hoje acumula mais de 3 bilhões de dólares em vendas e mais de 3 milhões de mulheres ao redor do mundo. Mas, ainda mais importante que isso tudo, uma empresa criada por uma mulher cujos sonhos tocaram e transformaram completamente a vida de milhares de outras mulheres. E como essa mulher conseguiu superar as barreiras da época e criar o império que existe até hoje. Seja muito bem-vindo ao quadro Vendendo Cubos Gigantes, onde eu, Thiago Reis, vou te dar acesso a ferramentas, processos e estratégias que vão te permitir, uma vez aplicada no seu negócio, gerar alto volume de receita e liberdade. Ó, antes de mais nada, clica no botão Se Inscreva, assim você não perde nenhum conteúdo como esse. Mary Caitlin Wagner nasceu na cidade de Hot Wheels, no estado americano do Texas, no dia 12 de maio de 1918. Desde muito cedo, ela já aprendeu a se virar. Quando ela tinha apenas 3 anos, o seu pai contraiu tuberculose e passou 4 anos internado no sanatório, longe da família. Foi sua mãe, enfermeira, que depois de se tornar gerente de um restaurante em Houston, trabalhando das 5 da manhã até as 9 da noite todos os dias, que tinha que botar comida na mesa. Quando o pai de Mary Kay voltou pra casa, todos os seus irmãos e irmãs já haviam saído de casa. Então, sobrou para a criança de apenas 6 anos limpar a casa, cozinhar as refeições e cuidar do pai, que passou o resto da vida debilitado. E quando as coisas ficavam difíceis, Mary ligava pra sua mãe, que sempre repetia a mesma frase. Você consegue, Mary, você consegue. Essa frase foi tão impactante, como ela relatou no seu livro, que acompanhou ela na sua infância e em todos os seus negócios ao longo da sua vida. Na escola, ela se formou como a melhor da classe e ganhou diversos torneios sobre oratória e escrita. O seu sonho era cursar medicina, mas a sua família não tinha grana pra bancar a faculdade. Então, Mary fez aquilo que era esperado pra mulher da sua época, que ela se casou aos 17 anos e teve 3 filhos com seu marido. Mas ela não estava contente em ser apenas uma dona de casa. No final dos anos 30, ela se tornou vendedora de livros porta a porta e começou a ganhar uma boa comissão vendendo. E não demorou muito pra Mary conseguir o seu primeiro emprego. Ela se tornou representante de vendas da Instanley Home Products, uma empresa que vendia produtos de casa, no mesmo ano que seu marido partiu para lutar na Segunda Guerra Mundial. Mas de cara, ela percebeu que a estratégia de vendas para vender esse tipo de produto era muito diferente da estratégia que ela usava pra vender livros. E aí ela entendeu que ela precisava participar da primeira convenção de vendas anual pra poder aprender mais. Ela pegou 12 dólares emprestado para o bilhete de trem e para o hotel e com poucas roupas e uma caixa de biscoito e um pedaço de queijo, ela foi pra convenção. Lá ela viu a melhor vendedora do ano ganhando o prêmio de rainha das vendas e com ele, uma bolsa de pele de jacaré. Então, ela colocou na sua cabeça que no próximo ano seria ela que subiria ao pau. E de fato, ela conseguiu. E depois, ela acabou se tornando gerente de vendas daquela empresa. Nesse meio tempo, ela e o marido se divorciaram quando ele voltou da guerra. Ela conseguiu ter dinheiro suficiente pra pagar a faculdade de medicina, mas no meio do curso ela abandonou pra se dedicar exclusivamente às vendas. No início da década de 50, ela foi trabalhar na World Gift Company, uma empresa que vendia decorações pra casa. Em pouco tempo, ela foi promovida pra gerente e, posteriormente, pra diretora nacional de treinamento. Mesmo assim, durante toda a sua carreira, ela ficou decepcionada por ganhar menos do que eu gostaria e por ver as suas ideias sendo jogadas pra escanteio por ela ser uma mulher. Mas a gota d'água aconteceu em 1963, quando ela foi transferida pra uma posição de menor importância e um homem, qual ela havia treinado, ocupou um lugar acima dela, ganhando o dobro do seu salário. Foi quando ela se demitiu para, supostamente, se aposentar. Mas é claro que uma mulher como a Mary Kay não iria ficar parada. Ela decidiu escrever um livro pra ajudar outras mulheres a navegar no mundo corporativo com base nos seus mais de 25 anos de experiência com vendas e liderança. Na mesa da cozinha, ela decidiu planejar o seu livro com duas listas. Uma, com as coisas boas que ela tinha aprendido nas empresas por onde ela trabalhou. E outra, mostrando os problemas que ela acreditava que poderiam ser resolvidos. Mas quando ela começou a revisar o que ela tinha feito, ela percebeu que ela tinha um plano de negócio nas suas mãos. Então, ela decidiu criar o seu próprio negócio junto com o seu novo marido, colocando todas as suas economias, que eram 5 mil dólares. Mary sabia exatamente quais seriam as estratégias por trás daquele negócio. Ela tinha um enorme conhecimento no mundo das vendas diretas e, por isso, queria colocar em prática. Agora, só faltava encontrar um produto para vender. E esse seria o início da empresa, que seria conhecida como Beery by Mary Kay. Mas, apenas um mês antes de lançar a empresa, o marido, a qual a Mary Kay tinha criado a empresa junto, faleceu por conta de um infarto fulminante. Mesmo assim, indo contra os conselhos do seu advogado e do seu contador, Mary decidiu ir em frente. Abriu seu negócio numa sexta-feira, em 13 de setembro de 1963. A estratégia de venda direta permitiu que os produtos fossem vendidos por catálogos em diferentes localidades, espalhando assim a marca pelo país inteiro. Ela chamava as suas vendedoras de consultoras de beleza e essas consultoras iriam oferecer aulas na casa de cada cliente, em grupo de 5 ou 6 pessoas. Essas aulas iriam ensinar para um pequeno e íntimo grupo de mulheres como elas podiam limpar melhor a sua pele e aplicar maquiagem de forma certa para melhorar a sua aparência. E no final do primeiro ano, a empresa Beery by Mary Kay reportou um ganho de 198 mil dólares com as vendas. Mas o diferencial que transformou a Mary Kay numa das maiores empresas nem foram os produtos que ela vendia, porque outras empresas vendiam exatamente a mesma coisa. O principal diferencial da Mary Kay foi que pela primeira vez ela ofereceu para mulheres uma oportunidade de crescimento ilimitado. Cada consultora até hoje consegue definir o seu horário de trabalho e as suas próprias metas. E isso aconteceu num momento perfeito. Um momento onde as mulheres buscavam mais participação no mercado de trabalho e serem tratadas iguais aos homens. E ela oferecia para elas a oportunidade de ganhar uma renda extra ou trabalhar de forma independente com vendas. E foi assim que muitas mulheres conquistaram as suas liberdades naquela época. Com isso, nos primeiros 3 anos seguintes de vendas, a empresa chegava quase na casa do primeiro milhão de dólares e o número de consultoras havia saltado para 3 mil. Foi quando a Beery by Mary Kay passou a ser chamada de Mary Kay Cosmetics. Na mesma época, Mary Kay se casou novamente com um homem que ela passaria o resto da sua vida. Melville Ash. Diferente de muitas outras empresas da época, suas consultoras não tinham localização definida e muitas trabalhavam em tempo imparcial, numa média de 9 horas por semana. Assim, elas podiam continuar vendendo, mesmo enquanto viajavam ou mesmo que elas se mudassem. Também, não havia limite sobre o que elas poderiam ganhar e elas eram livres para poder vender como quisessem, pelo preço que quisessem. Algumas, inclusive, conseguiam vender os produtos pelo dobro do preço. Além disso, Mary Kay acreditava que as suas melhores consultoras deveriam ser reconhecidas publicamente. Então, no evento da empresa, Mary Kay dava o que ela chamava de presente da Cinderela, que eram casacos de pele, joias de diamante, viagens para diferentes lugares do mundo e o tão cobiçado Cadillac Rosa. A história por detrás dos carros cor-de-rosa da Mary Kay é muito interessante. Ela surgiu porque quando a Mary Kay tinha um Cadillac preto, ela reclamava que com muita frequência ela era cortada quando ela estava dirigindo. Ela teve a ideia de pegar esse Cadillac e transformar ele num Cadillac cor-de-rosa e ela percebeu que, desse momento pra frente, nunca mais ninguém cortou ela no trânsito. Só que o que aconteceu é que a equipe de vendas começou a perguntar o que elas precisavam fazer para ganhar um Cadillac como aquele. E foi aí que, na Convenção Anual de Vendas de 1969, ela começou a presentear as melhores consultoras com o Cadillac cor-de-rosa. Em 1968, a empresa abriu o capital na Bolsa de Nova York. E, na década de 70 e 80, as ações cresceram mais de 670%. Em 1979, surgiu a primeira consultora a bater 1 milhão de dólares em vendas. Em 1985, a família decidiu recomprar as ações da empresa e fechar o capital por 450 milhões de dólares para focar no seu crescimento. Em 1987, Mary Kay deixou o cargo de CEO para o seu filho, que assumiu como presidente da companhia. Mas ela continuou como presidente emérita até 2001, no ano do seu falecimento. Além disso, ela recebeu diversos prêmios em honraria, além de criar a Mary Kay Foundation, depois de ter passado por um derrame em 1966. A sua fundação passou a bancar pesquisas sobre o câncer e diversos programas em prol das mulheres. Dois anos depois da sua morte, a sua empresa contava com mais de 1 milhão de consultoras e vendia mais de 200 tipos de produto em 30 países ao redor do mundo inteiro. Com valor de venda de mais de 1,8 bilhões de dólares, com mais de 200 consultoras tendo ultrapassado o primeiro milhão de dólares em transações. Em 1994, Mary Kay falou que seu maior legado foi mostrar para as crianças que elas conseguem fazer qualquer coisa, uma vez que elas viram suas mães se superando. Além de construir o seu próprio império, Mary Kay mudou a vida de milhares de mulheres ao redor do mundo através das vendas. Essa é a história e o legado de Mary Kay, uma das maiores vendedoras e empresárias do mundo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.